Vou adicionar fotos com músicas no status do WhatsApp. Você vai usar o aplicativo CapCut. Clicar em novo projeto. Selecionar a foto. Clique em adicionar. Aqui embaixo você vai clicar em áudio. E vai clicar em sons. Aqui tem várias opções, categorias. Você pode escolher a música que já tem aqui. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar essa música aqui. Bang, bang, bang. Deixar pelo menos uns 30 segundos aqui. Ou menos. Pode ser até menos. Ou 30 segundos que é o máximo. Aqui você vai cortar a música. Clicando em dividir. E excluir o restante. Se você quiser diminuir a música com fadded. Você pode clicar em fadded aqui e diminuir. Que aí no finalzinho ela vai. Beleza? Aqui se você quiser excluir esse encerramento aqui. O CapCut deixa. Agora você vai extrair a música. E já vai postar direto no WhatsApp. Clico em enviar. E pronto. Não concluído. Está prontinho. É bem interessante essa forma de postar fotos com música no WhatsApp. Não é mesmo? Valeu e até a próxima dica. Tchau. Tchau.